Esse meu jeito de viver nunca foi igual A minha vida é fazer o que vencer o mal Pelo mundo viaja ele, tentando encontrar O poder foi com o seu poder, o mundo transformar Porque nós temos que pegar o seu ser Pega-nos e atentarei Juntos teremos que o mundo entender Porque nós temos que pegar o seu ser Pega-nos e atentarei Vai ser, tentarei, postar Porque nós temos que pegar Pega-nos e atentarei